Mulher mãe, mulher amante, mulher namorada, mulher profissional, mulher cidadã. Eu sou portadora desde 1999. Fui infectada com a hepatite, infelizmente a B e delta. Eu não sou uma portadora, minha esposa é uma portadora. É uma luta que a gente abraçou e é uma missão de vida. E essa coisa de ter um diagnóstico como foi o meu, que eu descobri cedo, por acaso, doando sangue? Eu converso com as pessoas para falar para elas que a hepatite C não é o fim do mundo. E não ficar assim, ah, eu estou doente. Lógico, você tem que se cuidar, mas nunca ficar. A gente vai pesquisando, vai conhecendo, vai conhecendo pessoas, vendo que a coisa não precisa ser necessariamente igual para todo mundo. Cada caso é um caso específico. Mas a camisinha é preservativo sempre. Se o parceiro não quer, eu uso a feminina. Eu não abro mão por quê? Porque eu não posso correr risco de ser infectada com mais nada. Então, se a hepatite C já é grave por si só, se eu tiver mais alguma coisa para eu ter que lidar junto, complica a minha situação. Você pode também se contaminar no alicate de unha, no dentista. Então, aqui eu quero fazer um apelo, né, para que as pessoas se informem, se empoderem, entendam do que se trata efetivamente e sejam multiplicadoras de boa informação. Vai fazer o teste? Não custa. Ah, mas eu não sinto nada. Gente, eu também não sinto. Ah, mas eu sou forte. Eu também sou. Aquela coisa do tecido junto, né, como se fosse um tecido. A gente está junto. Estou convivendo com ela, ela não pode comigo. Eu posso com ela.